Foda, cara, você não é vinho, né? Você não é vinho, né? Não, cara, você não tá ligado não, tá ligado? Não, cara, você não tá ligado não, tá ligado? Não, cara, você não tem isso não, bate neto. Essa aí foi menor do que 60 anos. Caralho, viado. O povo vai se lançar com um barco. A gente vai lançar um filtro aí. Derrubou o bicho canto da rapaziada, vai, né? Olha lá, olha lá. A boa. Tem que cobrir, né? Vai ser propaganda de graça, não rola. Olha lá, olha lá. A boa. Tem que cobrir, né? Porra. Caralho. Fala, rapaziada, eu tava aqui de volta na duó. Finalmente. Cadê? Diminui um pouquinho esse led. Aparecendo em quadro. Finalmente de volta na duó, tô aqui com o Gustavo. Suave? Boa noite. Já conhecido ele também, moleque. Já conhecido. Fica aí, Luca. Gustavo Vettorazzi. Primeiro rolê de skate de verdade, depois de quebrar o pé. Vão gravar mais do que andar, que nem sempre. Mas é bom que tem você aqui, tem o Pucci que chegou aí e vai tá se aquecendo. Tem sempre a galera que tá na pista que vai render várias manobras. Pra gente gravar alguém se matando, as crianças, que hoje tá o caos. Tá maneiro, tá maneiro. Vai ser divertido. E é isso aí, rapaziada. Aquelas vivências. Boa. Anei. Back to back. Alho mano. Bravo. já era o luz já que merda o irmãozinho ali o laranja não não tá gravando cara porra não vai por isso não vai por lá vai processar o lorenzo videomaker o doidão vai ficar no gap pega ele também vai doidão o 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 bora já apareceu mais do que ele o 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